Fala galerinha do Layoutcast, estamos aqui, eu falei pra vocês, voltando com força total, agora no Layoutcast, mais um episódio, e hoje eu quero perguntar um negócio pra você, qual a relação, fica atento, olha aí, qual a relação entre a revolução francesa e o mundo BIM, a tecnologia BIM. E aí, já sabe qual a resposta, acredito que eu vou te surpreender, então fica comigo que o nosso Layoutcast só tá começando. Primeiríssima coisa pessoal, a Revolução Francesa é um fato muito importante na história da humanidade, como vocês sabem, ela marca uma mudança de era, a gente vivia na era moderna, marcada pelo regime absolutista, pelos grandes reis, monarcas, e enfim, todo um sistema ali que baseava-se em função da nobreza, e depois ela muda, então a transição pra era contemporânea, e obviamente aí a marca da democracia começa a chegar, a queda dos regimes absolutistas e o mundo, né, todo o ocidente, pelo menos, ele muda, ele se transforma a forma, ele se transforma e não é mais o que era, enfim, é um marco. Na Revolução Francesa, pra você ter uma ideia, foi um processo que demorou aí cerca de 10 anos, começando lá com a galera, o Jacobino, o Girondino, né, teve a queda da Bastilha como seu grande marco, e acaba com o Napoleão Bonaparte, enfim, plantando o sistema ali, o Império Napoleônico e a França dominando quase grande parte da Europa e do mundo. Beleza, maravilha, mas e o Bim, Diego? O que é que tem a ver se tu tá viajando? Velho, eu não tô viajando, vamos lá, vamos falar sobre a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789. Me responde um negócio, tu acha que o cara que tava na queda da Bastilha, o camponês lá, o feudal, ele sabia o que tava acontecendo, velho? Ele tava correndo louco, querendo se esconder, com medo, meu Deus, vão invadir minha casa, vão matar todo mundo. Ou o cara lá da nobreza, meu Deus, vão acabar com minhas terras, né, e a galera na rua, destruindo tudo, querendo invadir a Bastilha, derrubar lá o que era uma prisão, né, tava quase desativada, mas era uma prisão política, onde a galera que era contra o regime do monarca ia pra lá, então, por isso que foram derrubar a Bastilha. E a galera louca, né, então, tipo, tu tá na rua, o cara, velho, a gente vai derrubar a Bastilha, vamos embora. Aí o cara, bora, tô sem fazer nada, vamos embora mesmo, e porrada pra frente, né, então, a galera foi, foi, e beleza. Mas o que eu tô querendo dizer é, a gente tá, naquela época, naquela mudança de era, as pessoas que estavam ali vivendo, não sabiam o que era uma mudança de era. Não sabiam o que tava acontecendo, só tava vivendo. Porém, essa é a grande massa, a grande maioria das pessoas, a massa de manobra, né, é a galera que morreu, a galera que foi lá pra, enfim, tava no campo de batalha na frente. Mas existia poucas pessoas, né, um grupo seleto que tava encabeçando ali aquela grande revolução, tem Robespierre, enfim, os caras aí que a gente estudou, né, Lavoisier, tem, enfim, Voltaire. E esses caras estavam escrevendo sobre isso tudo, já sabiam o que ia acontecer, eles sabiam que tava vivendo uma revolução, sabiam que tava vivendo uma mudança de era, ou estavam já prevendo isso. Então, o que eu tô querendo dizer pra você é, quando está acontecendo uma mudança de era, uma mudança, uma transformação total na sociedade, na forma como ela se comporta, A maioria das pessoas não notam, estão sendo levadas, são massa de manobra, elas não conseguem ver, só depois disso acontece. Embora um pequeno e seleto grupo de pessoas consiga visualizar isso e consiga se posicionar estrategicamente. Beleza, Diego? Entendi. Velho, isso é a mesma coisa que tá acontecendo hoje com o mundo BIM. O mundo BIM, a tecnologia BIM, ela representa uma mudança de era, é a chave, uma transição que tá acontecendo no mundo da Constituição Civil. Não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Falo pra você porque eu tô aqui em Portugal, já morei na Inglaterra, trabalho no Brasil e sei, tô vendo isso. Obviamente tem alguns países que estão na frente, mas o Brasil não está muito atrás não, está todo mundo aí nesse ritmo, tá? Se a gente for falar em relação à massa, né? E o que que tá acontecendo? As relações de trabalho, as relações da Constituição Civil, de projeto, obra, execução, estão migrando, saindo do que era o AutoCAD e virando agora BIM. Ou seja, a gente vai ter mais produtividade, mais velocidade e mais assertividade em todo o processo. Ah, Diego, e daí? E daí que as principais profissões que você imaginava ou as atividades que as profissões tinham começam a mudar e começam a ter uma transformação. Além disso, com o BIM, com essa nova tecnologia, agora existe a globalização. O que é isso? Se você é um profissional que sabe BIM, engenheiro ou arquiteto, enfim, o que for, você pode trabalhar agora no mundo inteiro. Velho, você pode abrir o LinkedIn aí, o Google, e buscar vagas aqui em Lisboa, em Porto, em Guimarães, na França, na Singapura. Existe até um site bem massa que se chama BIMJobOffers, tá? Então, BIMJobOffers, com dois F, .com, ponto com, onde você consegue botar seu e-mail ali e receber vagas de BIM em relação ao mundo inteiro. Ah, você vai, mas Diego, eu vou validar diploma, não sei o que. Aqui em Portugal é fácil, você consegue validar diploma, tá? Existe um pacto entre Brasil e Portugal. Mas, observe um detalhe, você pode trabalhar, muitas vezes é mais interessante você trabalhar na França, na Alemanha, na Inglaterra, com o projetista BIM e ganhar seus 3, 4 mil euros, do que você trabalhar no Brasil e ganhar 5 mil reais. Fora a qualidade de vida que você tem, o valor agregado é muito maior. Então, o que eu tô querendo dizer é, obviamente que esse processo da globalização total das profissões não é do dia pra noite. Mas já existem oportunidades e, dependendo de quão empreendedor, né, ou de quão atirado você for, hoje em dia você sabe na tecnologia BIM, você pode trabalhar em qualquer lugar. Ótimo, beleza Diego, entendi. Então, a tecnologia BIM, a forma de trabalhar, que vocês tanto me escutam falar e veem nos cursos da Layout, porque se você quiser ver na prática como é, você entra lá no Revit, no Arquicad, orçamento, começa a entender. Mas, a tecnologia BIM, ela tá mudando as relações. E, o grande marco, principalmente no Brasil, tá, então agora vamos falar em relação a nossa situação, é o decreto BIM, do tema, onde obriga o uso da tecnologia BIM para projetos, até 2021, obras 24, acompanhamento de obras 2028. A gente tá bem no ápice, tá, a gente tá chegando no clímax desse momento, a maioria das pessoas não estão vendo, a faculdade, ela lhe prepara pro que era um mercado em 1900, mudou, já virou a chave, a faculdade não acompanha e vai existir, obviamente, um seleto grupo de pessoas que vão se posicionar estrategicamente pra ganhar dinheiro, enquanto a maioria vai ficar vendo a onda passar e vai perder a oportunidade. Então, esse meu podcast, essa minha, enfim, esse nosso episódio é pra te dizer que, velho, tá rolando uma revolução que é global, falando agora em relação à Constituição Civil. Já começou no Brasil, já tá estartada. A gente tá bem no meio dessa revolução e isso abre uma janela de oportunidades, dá uma instigação, eu fico louco quando eu penso em relação a isso. E, se você começar agora, tá, não é tarde, tá, desce, sentar a bula na cadeira, começar a estudar sobre isso, estudar sobre as ferramentas e sobre o resultado que elas vão estar trazendo. E como a implantar essa produtividade, essa atividade, essa velocidade, nas suas relações de trabalho na Constituição Civil, você vai ser uma referência. Não apenas no Brasil, escutem o que eu tô falando, mas de qualquer parte do mundo. Eu tô aqui fora, tô na Europa, tô voltando pra casa andando, em Braga, e eu digo pra você com propriedade. O que a gente tá trazendo na layout aí pro Brasil é um nível avançado, velho. É um nível que muita gente aqui na Europa nem tem, tá? A gente tá trazendo os melhores profissionais e o povo do Brasil, muitas vezes, tem o sentimento de cachorro... Como é o nome que fala? Cachorro acovardado. Tem o sentimento de que não é o melhor, tem o sentimento de que, ah, não, a gente não é bom, a gente é. A gente é o povo mais enrolado do mundo, velho. Obviamente que tem brasileiros que têm uma outra fama, mas aqui na Europa, em todo lugar, tem duas situações. Você é brasileiro, ou você é desenrolado, destemido, virado, ninguém pega você. Ou você é muito safado, enrolado, trambiqueiro, ladrão. Então, o que eu quero finalizar agora esse podcast é pra te dizer um negócio. Vem com a gente, vem aqui na layout, se prepara, que o mundo tá mudando. Vão existir cada vez mais oportunidades dentro desse cenário no Brasil e também pra fora. A gente vai te ajudar nisso. E essa semana, tá, a semana que está chegando aí, do dia 22 ao dia 26, 27, né, da segunda até a sexta de abril, a gente vai rolar o Beam Week Brasil. O Beam Week Brasil é a maior semana de conteúdos Beam do Brasil. Eu vou estar participando, eu quero muito que você também se inscreva. O link já deve estar na bio, lá da layout, tá? Então, entra no nosso Instagram, o link já deve estar na bio. Se inscreve, porque você vai ter uma visão, não apenas regional, mas global. Você vai aprender, obviamente, sobre Beam, sobre Projeto Minha Casa Minha Vida, sobre orçamento. Mas também vai estar aprendendo sobre o quê, Diego? Você vai estar aprendendo sobre como o mercado europeu está absorvendo brasileiros. Como você pode vir pra Portugal fazer mestrado, doutorado, vai lá diploma, trabalhar aqui, empreender. Velho, vai ter muita coisa massa. A programação já tá lá. É tanta coisa que eu nem me lembro de cabeça, mas vamos embora. Agora a gente tá bem no meio da revolução e eu quero terminar com uma pergunta. Velho, você vai ser massa de manobra ou você vai estar encabeçando essa revolução aqui com a gente? Produtividade, velocidade e assertividade são o nosso lema. E eu te espero lá no Beam Week Brasil. Um forte abraço, galera, e nos vemos lá. Valeu! E aí